Bom dia! Hoje nós estamos aí na Bela, na Cachoeira dos Três Tombos. Vamos sobrevoar aqui para a gente ver a imagem aérea do local. Então compartilha com os amigos, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado com os outros vídeos que a gente postar. Bora para o vídeo! Se inscreva no canal. 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 Tchau 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 Tchau